Bom dia, eu sou a professora Vera da Pai, estou aqui no restaurante Lavaranda, com os proprietários, aqui os seus barcos, aqui é o mar, que são nossos parceiros, sempre, todos os anos, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Todos os anos, eles oferecem para os nossos alunos um almoço. Esse almoço é aqui no restaurante, não tem distinção de ser só os nossos alunos, eles abram o restaurante ao público e aos nossos alunos, são os nossos principais parceiros, amigos da Pai. E eu gostaria de perguntar ao senhor Osmar, o porquê e quando começou essa parceria com a Pai de Viviane? Pois é, é uma história longa. Nós iniciamos esse tempo do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, minhas irmãs, nós tocavamos as coisas que é Paloma. Acho que foi em 84, 85, nós iniciamos esse carinho para essas crianças da Pai, dando almoço com muito amor. Muito amor, acho que foi lá no Posto Bodanese, que o meu pai iniciamos, nós tocavamos o Posto Bodanese lá, e nós iniciamos lá com 4 irmãs, 3 irmãs que trabalhavam junto, era a família, o pai e a mãe, o pai e o sobrinho, o cunhado. Nós iniciamos esse aí todos os anos, nós vamos fazer a refeição para as crianças no restaurante. Então, é um prazer a gente estar sempre aqui com essas pessoas que estão sempre colaborando. Dona Cleomar, o que a senhora teria a nos falar? A gente faz isso com muito amor e carinho para essas crianças. A gente não faz por uma obrigação. A gente atende eles com carinho, que a gente tem muito amor a eles. Desde a época, tinha crianças que eram bebês ainda, hoje já são grisalhos, mais de idade, e ainda continuam vindo. Então, para nós, se tornou que nem uma família. Desde a época, já tem 30 e poucos anos, 30 e poucos anos atendendo eles, sempre com o mesmo amor. Então, nós temos que agradecer ao casal, a família Mazieiro, que não é a sua missão de Mar e a Dona Cleomar, nós temos também um parceiro muito grande, que é o Rafael Mazieiro, que é o filho deles, e o Alexandre, né? Então, toda a família está envolvida como amigos da Pai. O meu muito obrigado, em nome da Pai. Quero agradecer a Pai, empenhar fé para essas professoras, ao presidente, agradecer eles pelo trabalho que estão realizando na Pai. Falar para essas crianças que estamos juntos. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai estar tudo junto, beleza? Vai passar isso aqui, está difícil, tá? Mas vai passar, eles vão ser felizes aí. Uma hora dessa eu vou lá visitar, vou nas casas da Luna ali, vou levar as balas para eles. Tudo bom, tá? Amém. Amém.